Meio dia e 34, estamos de volta com o nosso Taroba Notícias. E carro por aplicativo, ok, todo mundo conhece. Mas já pensou entrar num veículo deste e encontrar uma mini conveniência dentro? Pois você vai conhecer o Fernando. O motorista de Londrina teve uma ideia mirabolante. Vamos acompanhar na matéria. Ao entrar no carro deste motorista por aplicativo, os passageiros têm uma surpresa. É, rapaz, eu vou colocar uma câmera para filmar, porque é muito legal, é muito divertido. Aí tem gente que entra e fala, hoje mesmo uma cliente entrou e falou, uma bomba! Mas eu falei, pô, calma aí, como assim uma bomba, né? Mas é uma bomba de informação, que é colorido ali, né? Há dois meses, ele tirou o banco do passageiro da frente e transformou o espaço em uma mini conveniência. Tem balas, doces, bebidas, brinquedos para pets e muito mais. O Fernando tem mais de 50 itens nessa lojinha de conveniência dentro do carro. E alguns produtos são, no mínimo, curiosos, inusitados. Dá só uma olhada nessa chapinha para cabelo portátil. Interessante! Tem também esse umidificador de ar, que pode ser usado como um difusor de aromas. Tem ainda lanterna para escoteiros, ó, acende aqui, isso. E temos também bicos e conectores para mangueiras d'água. Ele diz que tudo começou depois de uma inspiração divina. Entrei dentro do veículo, né? Entrei dentro do veículo e Deus mostrou para mim o carro, o veículo sem o banco. E eu visualizei a lojinha. No início foi uma loja pequenininha, né? Daí foi ampliando e eu fui pegando alguns, com uma dica com alguns clientes. Fernando já havia trabalhado durante dois anos e meio como motorista por aplicativo. Mas em 2022, montou um empreendimento voltado para o mercado pet, que não deu certo. Então, ele decidiu retomar essa atividade. Agora, a venda de produtos aos passageiros está trazendo uma renda extra no fim do dia. Graças a Deus, não é aquele, ó, que salário, né? É, colabora ali, mas só que vem algo a mais. Às vezes eu pego uma corrida de 7, 8, 10 reais e o cliente consome ali, acaba pegando um presente para o sobrinho, para a filha, e dá um valor a mais ali, agregado na corrida. O motorista, que é evangélico, também aproveita para entregar mensagens cristãs aos clientes. Tem até alguns testemunhos muito bacanas dentro do veículo, né? O que acontece, pessoas com problemas emocionais, financeiro, familiar. E daí vem a palavra de Deus em materiais impressos. Eu costumo dizer que é a história da borboleta. E a história da borboleta, ela começa com algo muito bacana. Disse Jesus. Então é algo muito bacana, uma mensagem simples, que faz a pessoa refletir e traz um conforto em uma viagem de 5, 10, 15, 20 minutos. Fernando já faz planos para comprar um carro maior, com mais conforto para os clientes e espaço para diversificar a lojinha. Que daí vai ser um veículo maior, mais confortável, espaço vai ser maior. Não vou gastar aí 45% do recurso financeiro composto de combustível. Então vai ser um veículo maior. Isso é bom. E já dando essa notícia boa para os clientes. Isso é bom. Sim. E aí E aí Obrigado.